A unidade de atendimento integrado iCine Varginha tem vagas disponíveis para analista de engenharia mecânica, assistente de vendas auxiliar de borracheiro, balconista de autopeças, borracheiro, caldeireiro, controlador de estoque, costureira de máquina reta ou overlock, 321, eletricista de auto, eletricista de manutenção, estoquista, mecânico de linha leve, mecânico de manutenção, mecânico de manutenção júnior, metrologista auxiliar, operador de empilhadeira, pedreiro, retificador, soldador, técnico em segurança do trabalho, vendedor externo e vendedor interno de autocenter, vendedor externo e vendedor interno de autocenter. Os interessados deverão comparecer ao AI portando RG, CPF e carteira de trabalho. A unidade fica na rua Humberto Piso 999 no Via Café Garden Shopping.